Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja, hoje eu vou trazer o catálogo Casa Shop, a campanha nova já desse mês aqui, ó. Junho, agosto e setembro de 2022. Esse aqui. Aí veio o Casa Shop ganhando 30% de desconto em todos os produtos, enviando uma compra com valor igual ou superior a 200 reais. Aí já é o catálogo novo, meus amores, olha. Compre e ganhe, para cada 200 em compra ganha um brinde, ó. Que é esse organizador de temperos em vrido decorado, ó, esse. Aí a capa veio assim, com o menor preço do Brasil, 120 unidades o kit, por apenas 2,99 reais cada dúzia, que é do kit prendedores, olha. Esse aqui, em madeira. Aí veio esses potes, né, novos, ó, com essa cor em rosa. Essa outra cor aqui, bem linda. Faça suas compras, olha. Tudo novo, ó, essa coleção. Tá bem novos, olha. Esse aqui. Bacia. Kit de organizador de potes de arro. Tem essa opção rosa e nessa, tipo um lilás azul. Também veio, ó. Novo. Dessa vez, a Casa Shop, né, trouxe bastante potes novos, ó. Esses aqui também são bem lindos, ó. Tudo novo. Tem frases, né, ó. Mais novidade também, ó. Alguns produtos, né, baixou o preço. Muitos produtos úteis para a cozinha. Adesivos. E esses também são novos, ó. Tempero para pipoca. Olha. Olha. Aí, vocês, deixem aí no comentário o que acharam da companhia nova. Da Casa Shop. Esses produtos, né, em madeira, ó. Colher, talba. Descanso de panela. Ó, essa talba é enverida. Aí, também, todos novos, ó. Esses vasos para plantas, olha. Ai, que lindo esse, ó. Gratidão, harmonia e sucesso. Olha. Esse peso para a porta também, ó. Também vem a linha para pet, né, para cachorro, ó. Potes, ração. Esse moldedor frango. Aí, vem esses itens para decoração. Aí, moda casa. Que é esses acessórios para decoração. Também, ó, novo. Todos esses dessa página. Avental, puxa-saco. Capa para tampa de fogão. Capa para galão de 20 litros. Toalha de mesa. Também tem capa para liquidificador. Coxas de cama. Capas para sofá. Protetor de sofá, aliás. Aí, veio esse jogo, né, para banheiro com três peças. E veio esse chinelo, ó, masculino, feminino. Também é novo, é novidade, ó. E Amazém da Saúde, produtos naturais. Também novos, ó. Aí, veio a Vitória, né, semijóias, olha. Que lindo, ó. Pulseiras, brincos. Semijóias, ouro. Olha esses brincos. Aí, tem a Vitrine da Casa Top. Aí, eu acho linda essa coleção em rosê. Essa é a campanha nova, né. E veio também ainda, né, essa promoção por apenas R$ 59,99. É a super oferta com dez itens, ó. Só que ele que escolhe. Então, meus amores, essa foi a campanha, essa é a campanha nova, né, da Casa Shopping, do mês de julho, agosto e setembro de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que acharam da campanha, né. Se tá boa, se gostaram das promoções e das novidades que vieram. Então, não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!